O nosso caso de amor Você pisou na bala, você fez besteira Brincou com o sentimento de quem tá de amor Ei coração, vamos ir E aí meus parceiros, quem sabe canta assim ó E tá na hora de assumir que esse caso não tem condição É melhor você partir em busca de uma nova paixão Tá por fora, o mundo girou, eu acordei mais cedo Eu não sou fantoche, eu não sou brinquedo Que usa e abusa, quando não tá mais afim Tô saindo, acho que vai ser melhor parar As brigas a gente deixa pra depois Se for pra sofrer, prefiro Eu quero ouvir quem sabe canta mostrando O nosso caso de amor Você pisou na bala, você fez Brincou com o sentimento de quem tá de amor Eu vou falar pra você Conselho que é bom, não se dá, se vende Qualquer dia desses tu se arrepende E vai querer voltar pra mim, eu não te quero mais E tá na hora de assumir que esse caso É melhor você em busca de uma nova paixão Você tá bonito, viu Lapida? Tá por fora, o mundo girou, eu acordei mais cedo Eu não sou fantoche, eu não sou brinquedo Que usa e abusa, quando não tá mais afim Tô saindo, acho que vai ser melhor As brigas a gente deixa pra depois Se for pra sofrer, prefiro Ficar só O nosso caso de amor É quando tá encerrada, não tem saideira Brincou com o sentimento de quem tá de amor Eu vou falar pra você Meu brother, meu parceiro Chicão Adriano Alfa Veículos Tu se arrepende E vai querer voltar pra mim, eu não Ajudi O nosso caso de amor É quando tá encerrada, não tem saideira Você pisou E aí meu brother, Wilton Paiva É moído o coração Eu vou falar pra você Conselho que é bom, não se dá, se vende Qualquer dia desses tu se ar A pequena Te quero mais Vai querer voltar pra mim, eu não Te quero mais Tá rico E vai querer Te quero mais E vai querer voltar pra mim E vai querer voltar pra mim E vai querer voltar pra mim